Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. É isso aí moçada, somos oficina voltada para a manutenção das brutas 4x4 deste nosso Brasil varonil. E se você é novo no canal, veio aqui para ver mais detalhes da Mitsubishi nova devido ao título desse vídeo. Saiba que a nossa comunicação visual, quando eu coloco esse boné indefectivamente vermelho, é porque vamos falar da marca dos três diasmantes, a casca grossa de verdade, Mitsubishi Triton. E olha que momento raro moçada, um comparativo entre uma Mitsubishi, uma Triton 2012 3.2 e a nova Triton 2021 2.4. Olha essa cena rara moçada, olha que nós temos aqui, uma 2012 3.2 e uma 2021 2.4. Essa caminete 2021 é tão bonita, tão bonita que parece até coisa de cinema, diferenciada. Caminete diferenciada moçada, realmente imponente. A verdadeira definição de palavra imponente nós temos aqui nesta nova Mitsubishi. Olha que incrível essa frente moçada. E percebam o comparativo, vejam como ela está mais alta, ou tem um visual que transmite uma maior altura. Se bem que a gente olhando na suspensão, a gente vê sim um ganho de altura. Ela é mais alta, é mais larga e muito mais bonita. Vamos tirar esse tambor para mim aqui. Na Mitsubishi 2021. Essa frente moçada, é tão bonito, tão diferenciado, que parece até carro conceito. Olha esse símbolo na frente aí. Hoje o pessoal vai ficar, os Mitsubishi-eiros vão ficar alegres comigo. Gostaram hein moçada? Consegui juntar aqui uma Triton 2012 com uma Triton 2021. Olha que beleza moçada. Olha os retrovisores. Olha o tamanho do retrovisor da 2021 para 2012. Olha o farol. Essa grade nova é sensacional. Uma palavra né? Sensacional. Essa frente também bonita. Só que essa frente, eu estou empolgado moçada. Eu estou empolgado com uma Mitsubishi nova. Vou falar para vocês. É impressionante. Vamos dar uma olhada por dentro. Olha aí moçada. O interior dessa caminhete. 2.200... 2.200 quilômetros. 2.219 quilômetros. Zero. Vou falar para você que essa caminhete aqui chegou agora. Inclusive, ela tem o pedido dela plástico ainda aqui nos acessórios. Esse cheiro de carro novo. Olha moçada. Central Multimídia JBL. Deixa eu ver se o farol fica melhor. Não, acho que foi melhor com o farol né? Farol ajuda JBL. Câmbio automático. Tração, como todas estão usando no botão agora. Controle de rampa, controle de tração. Sensacional moçada. Sensacional. Pedal shift. Trocas de marcha. De marcha aqui nas nossas aletas atrás do volante. Volante totalmente funcional. Os comandos. Sensacional moçada. Vamos ver a traseira. Vocês vão ver a traseira também. Pela traseira, fica ainda mais evidente a altura. Como ganhou em altura essa caminhonete. Olha só moçada. Olha a diferença de altura e tamanho. Começa 2021. Aqui na 2012 a gente vê o tamanho certo. E aqui na 2021, olha o porte. É um novo porte moçada. Aumentou e a altura também. Ela está mais alta. Olha o teto dela. Ela está mais alta assim. Ela está mais alta. Impressionante moçada. Olha o porte moçada. Impressionante. Vamos olhar aqui. A 3.2 por dentro. A 3.2 já é conhecido de todos vocês, né? Câmbio automático. Tem as posições, certo? 2IL. A alavanca da atração. Essa alavanca faz falta. Na minha opinião, eu não poderia ter tirado essa alavanca, não. Eu tinha que deixar, mesmo naquela nova ali, deixar essa alavanca da atração. Essa aqui também já está com muitos quilômetros. Já está na faixa de 200 mil para cima. De quilometragem essa caminhonete aqui. Único dono. Sensacional, moçada. Sensacional. Essa frente nova da Mitsubishi, eu não imaginei. Eu achei que a Mitsubishi iria... Eu cheguei a pensar que a Mitsubishi poderia não lançar essa frente. Seria tipo de um carro conceito. De tão... De tão diferenciado e bonito que ficou essa frente, moçada. Olha só. As duas. Praticamente 10 anos de diferença nessa geração aqui. E o interessante, né? Que uma é 2021 e a outra é 2012. 2012, só inverter os números, né? A 2012 e a 2021. Essa 2021, essa frente aqui... Meu Deus do céu! Que coisa linda! Vem com esse... Muito bom gosto, esse rack do teto aqui, ó. O teto tem esses vincos aerodinâmicos. Aqui nessa outra aqui... Teto liso. Vamos ver a caçamba. A caçamba. O protetor daquele material... Deixa eu ver. Não é aquele tradicional protetor, moçada. Eu acho que é aquele... Sabe aquele material que estão pulverizando nas caçambas agora? Então, é isso que eu tô vendo aqui, ó. Eu esqueci o nome desse material aqui. Eu até ia pesquisar pra falar pra vocês o nome desse material. É o que nós temos nessa nova aqui, ó. Esporte! Olha só! E aqui a nossa 3.2. Essa sim. O tradicional protetor de caçamba plástico. As lanternas também aumentaram de tamanho. Olha a diferença dessas lanternas. A 2021 é quase o dobro de tamanho. A gente percebe que a caminete aumentou as suas dimensões em todos os sentidos. Altura, largura... Comprimento... Deixa eu fechar a tampa aqui. E vamos ver o comprimento. Vamos ver se eu parei elas retinho. Ó, você percebe que a 2021 é um pouco mais pra trás aqui no comprimento. Ou seja, um pouco mais comprida. E na frente... Ela também é maior na frente, moçada. Ou seja, ela ficou maior em tudo. Não, na frente ela tá rente. Deixa eu olhar. Daqui pra lá, pra gente ter uma noção. Ah, Neto, fala as medidas em 5.1. Não sei quantos... Moçada, vamos olhar na prática. Ó, a dianteira está bem rente. Ou seja, aqui na dianteira está no mesmo tamanho. Mas a caminete 2021 ganhou em comprimento, sim. Ganhou uns, digamos, 20 centímetros. Ó, para-choque com para-choque. Sensacional, moçada. Sensacional. E a Mitsubishi com essa frente, ela... Ela apelou. Apelou. Essa frente tá muito bonita. Tá muito bonita. E claro, moçada. Não podemos perder essa oportunidade, né? Vamos escutar essa melodia, né? Vamos escutar essa melodia. Ó, o capô dessa 2021 abre bem aqui, ó. Lá no fundo, ó. Tá vendo aqui, ó? É 3.2, abre o capô aqui, ó. Bem aqui, ó. Cheira, dá partida nela, você limpe. Olha esse motor. Novinho. Novinho, moçada. Turbina. Catalizador. Filtro DPF. Bateria Mitsubishi original, claro, né? Como não podia deixar de ser, né? Quero ver quem que é o fabricante, ó. Também é Eliar. Tanto o Toyota como o Mitsubishi usa bateria Eliar de fábrica. Acho que não preciso falar muito sobre a qualidade da bateria Eliar, né? Vai lá, milionário. Partida na 2.4. Moçada. Só um momento, peraí. Vamos escutar a melodia do novo motor. 2.4 da Mitsubishi. Vai lá, milionário. Nem faz barulho. Você vê? É muita melodia. Que melodia, né? Pode deixar ligado. Vamos escutar o barulho da 3.2 agora. Então, moçada, já não vai ser mais uma melodia, né? Agora será uma orquestra. Uma orquestra. 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 Vamos deixar o 3.2 também aqui funcionando, moçada. Vamos lá. É muita melodia. É muita melodia, né? Como vocês perceberam, esse motor 3.2, ele tem uma torrada bestial. Vocês viram? Um. 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 Muito interessante. A gente vê, moçada. Olha que coisa. Olha que curiosidade. Aqui temos o motor. Turbina. Admissão. Bateria. Obedece essa mesma estruturação. Motor. Turbina. Parte de admissão. Bateria. Muito interessante. Muito bonito. Olha o menino chinês aqui, moçada. Está gostando do menino chinês? Desliga para nós as caminetes, por favor. Vamos desligar as caminetes, moçada. Para a gente falar delas. Gostaram aí? Vocês perceberam como esse motor, ele tem um castanhadinho. E esse 3.2 tem um urro bestial. Impressionante, né? Amo essas caminetes muito bem cuidadas, certo? E para que vocês saibam, é do mesmo dono. Cliente nosso. Ele teve essa 2012 desde nova. Portanto, está com seus quase 10 anos de uso e comprou a 2021, certo? Em 2012, olha que interessante. Quem forneceu os lubrificantes para a Mitsubishi era a Castrol. Está vendo aí? Testado e aprovado. Castrol, certo? E aqui a tabela de aplicação. Certo? Vocês podem olhar aí tudo. Os motores. Motores flex. Motores flex. Turbo com turbo, sem turbo. Certo? E hoje, quem fornece fogo lubrificantes para a Mitsubishi é a Lubrax. A gente vê aqui, olha os veículos. E a tabela de aplicação. 530. Outlander e limita para o Giro Sport é o 530. Tem mais veículos. É o 1030. Certo? Motores flex. Gasolina, todos 1030. E assim vai, olha. Aplicação transmissão manual. 75W35. Diferencial. 80W90. Frio embreagem. Fluido. Sensacional, né moçada? Sensacional. É um momento... Eu falei, eu não posso deixar um momento como esse aqui não registrar para vocês. Principalmente para os muitos subcheiros do canal. Realmente... Realmente, essa Pagero 2021 aqui está de parabéns. Belíssima caminhonete. Belíssima. Linda. Como eu falei para vocês, é tão bonita que até parece protótipo. É tão bonito. Não esperava que a gente teria essa caminhonete no nosso mercado. Impressionante. Essa frente ficou muito imponente. Olha esses faróis de neblina aqui. Olha essa angulação. Acabamento. Sensacional. Sensacional. E esses dois exemplares são raros esse momento. Porque ambos, como eu falei, do mesmo dono. Único dono. Caminhonete praticamente original. Com esses 10 anos de uso. Perceba como ela está inteira, amassada. Inteira. Sensacional. Esse motor aqui. O 2.4, 4N15, não é mesmo? 190 cavalos. Show de bola. Fecha para mim o capô aqui. Olha, amassada. Menino chinês fechando capô ali. Show. Review duplo. Seria um review isso aqui? Não. Um comparativo. Triton 2012 com a Triton 2021. Olha aí, amassada. Sensacional, né? Então é isso aí, amassada. A Triton 2021 aumentou em todos os sentidos. É visível. E essa frente ficou uma palavra espetacular. Espetacular. Ambas brancas. Único dono. Show de bola, amassada. Show de bola. Para encerrar, vamos ver o espaço do passageiro. É um razoável espaço para o passageiro aqui, né? Essas caminhonetes novas. Aumentaram bastante o espaço para quem vem atrás. E na nova, o espaço é praticamente o mesmo. Eu diria que o espaço de ambas é praticamente o mesmo. Olha o painel da nova aí, amassada. 2021. Em primeira mão aqui, na Águia 4x4. Comparativo, Triton 2021, Triton 2012. Sensacional. Cheirando a tinta. Até o acabamento dessas portas, olha que interessante. Como que melhorou. Moçada, esse vídeo é tão incrível, tão quente, tão sensacional, que o celular até esquentou. O celular esquentou, moçada. Aí eu vim aqui para dar uma esfriada nele. Aproveitar para mostrar para vocês o painel dessa Triton nova. Olha só que incrível isso aqui, moçada. Um novo painel em funcionamento que eu quero mostrar, não é mesmo? No melhor estilo Porsche de corrida, o botão está de torque, está do lado esquerdo. Nos carros de corrida, ele e a Porsche, colocavam a chave aqui do lado esquerdo, que era para o piloto dar a chave, com a mão. E com a mão, com a outra mão, ele engatar a primeira. E aí ele ganhava alguns segundos. Dando partida com a esquerda, engatando com a primeira, nas 24 horas de Le Mans. Que a largada, antigamente, nas 24 horas de Le Mans, se largava fora do carro. Os carros ficavam do outro lado da pista, os pilotos ficavam do lado contrário, de frente com o carro. Eles tinham que atravessar a pista, ou seja, já tinha ali seus 20 metros rasos, certo? Eles corriam para o outro lado da pista, entravam no carro e davam partida e tinham que sair, engatar a primeira. A Porsche, então, colocou a chave do lado esquerdo, para que o piloto ganhasse esse tempo, certo? Dando partida com a mão, engatando a primeira com a outra e arrancando. Muito bem, a Mitsubishi, num belíssimo bom gosto, colocou o botão de acionamento do motor aqui do lado esquerdo, moçada. Olha só, do lado esquerdo. Então, a gente vem aqui, ó, da partida, ó, meu dedo ali, pisa no freio, certo? Você pisa no freio e dá a partida, ó. Olha lá, caminhonete do painel. Mitsubishi Motors. Eu vou mostrar para vocês agora, como é que liga, como que a multimídia entra em funcionamento. Você desliga aqui também, certo? Ó, você desligou aqui, muito bem. A chave é presencial, né? Aqui ela está no meu bolso, ó. Chave presencial no meu bolso. Dá uma olhada na chave da 2021. Certo? Está aqui no meu bolso. E agora eu vou mostrar para vocês o multimídia. JBL. Ou seja, a Mitsubishi não poupou despesas. Justamente o que eu agora estava filmando, não apareceu. Apareceu aqui a primeira, assim. Drive your ambition. Dirija. Dirija a sua ambição, né? Ou governa a sua ambição. Apareceu aquela frase da Mitsubishi aqui. Muito bem, eu vou desligar essa caminhonete. Daqui a pouco a gente vem filmar a multimídia dela. Deixa eu ligar o farol novamente. E mostrar para vocês a porta que eu falei. Eu mostrei para vocês aqui a porta. A porta do acabamento. Essa costura aqui. Sensacional. Olha esse black piano na porta. Mitsubishi chegou com um pé na porta e outro no joelho, hein? Um pé na porta e outro no joelho. Perceba 2012 como é um acabamento mais simples, né? Mais espartano. Vocês estão vendo? Nada desses detalhes todos aqui. E claro, essa aqui é um acabamento cinza. E a nova, esse acabamento todo chumbo e preto. Elegantíssimo. Coro preto. Costura cinza. Sensacional. Sensacional. Essa tritonova. Vamos ter que tirar chapéu, hein? E os Mitsubishi dessa vez agora. Eu quero saber o que vocês vão falar. Moçada aqui, ó. O painel da 2012. Chave normal. Certo? Chave tradicional. Você coloca no contato aqui, ó. Então você imagina. Numa corrida, quando a chave era assim, certo? O piloto colocava a chave aqui no contato, virava a chave, engatava a primeira e arrancava. Ganhava alguns segundos. Segundos. Essa caminete está exatamente com 204.547, certo? Ou seja, tem 202 mil quilômetros a mais do que aquela ali. Sensacional, né moçada? Sensacional. E essa Mitsubishi 2012 aqui, moçada, está muito boa também, tá? Como eu falei para vocês, carro de único dono. Como eu estava falando, prendeu o microfone, moçada, caiu do chão. Muito bem. Caminete 2012 com seus 10 anos de uso praticamente, né? 9 anos de uso. 200 micro-ômetros. Muito bem rodados. Muito bem cuidados. Muito bem testemunho da robustez das 3.2. Agora, esse motor 2.4 vai ter que provar a qualidade dele, não é mesmo? Agora eu vou tentar novamente aqui, dar uma partida nela, para a gente ver o multimídia. Deixa eu ver se o multimídia vai aparecer. Eu vou desligar até o farol. E olha, o Drive e o Ambition. Olha lá, agora sim, ó. Mitsubishi Motors. Drive e o Ambition. Não vou fazer nenhuma configuração aqui, nada, moçada. Já vamos agradecer e muito pela gentileza do proprietário em nos emprestar as duas caminhonetes dele, para a gente fazer esse comparativo, não é mesmo? Então, moçada, realmente... Realmente... Um oponente digno à altura da Toyota. Um oponente à altura. Sempre foi, né? Essa aqui já tem o lendário do motor 3.2. Vamos ver essa nova 2021 com essa frente incrível. Inclusive a mesma frente que eu botei lá no painel, tá vendo? Lá no painel da Repsol. Já condiz com toda essa beleza, essa formos... Essa verdadeira formosura de... De design, moçada. Sensacional. Sensacional. E agora? Será que os tritonziros vão ficar bravos comigo agora? Fala, Netão, você virou Mitsubicheiro, Netão. Não faz isso, e agora? Fiquei empolgadíssimo com essa caminhonete. Empolgado. Estou maravilhado, extasiado com a caminhonete. Acima do que eu esperava. Muito boa. A Mitsubishi realmente chegou, chegando com essa caminhonete. Espero que tenha bastante caminhonete para entregar, para aumentar as vendas dela. O preço equivalente com todas as outras. E sensacional, moçada. Sensacional. Gostaram desse vídeo aí? Os Mitsubicheiros do canal. Esse vídeo é especial para vocês, beleza? Comparativo. É Triton 2021 com a Triton 2012. Motor, melodia, interior, multimídia, chave. A chave, vocês viram a chave da 2021 aqui, ó. Acho que não vou entregar para ele não, né? Fica para mim essa chave. Muito bom, hein, moçada? Olha, essa frente aí, não sei não, hein, moçada? Olha, não sei não. O coração deu uma balançada hoje aqui, hein? Moçada, desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like nesse vídeo aí. E compartilha nas suas redes sociais. Olha que show. Olha que show. Olha que comparativo. Momento raro aqui, moçada, que tivemos agora. Os dois caminhonetes de gerações, não seguintes, né? Mas de gerações, dez anos de diferença. Vamos colocar dez anos, né? Vamos colocar dez anos. 2012, 2021. Matematicamente falando, é nove anos. Mas vamos fazer um comparativo dez anos depois? Licença poética. Vamos usar uma licença poética para fazermos um comparativo. Triton, dez anos depois. Beleza? Então, é isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Um abraço. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Puxa mais um pouquinho pra frente. Vamos ficar em cima do piso novo aqui, Pene. E as duas, as duas. Vamos, rapaz. Nossa. Eu tenho que capixar nesse vídeo, Sônia. Só puxa mais um metro e meio pra cá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí